Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai fazer uma experiência que os ingredientes são papel, água e corante. E qual o recado para os amiguinhos? Deixa o like, atira o sininho e se inscreve no canal e partiu com seus amigos. Mamãe, como que vai funcionar a experiência? Então amiguinhos, a experiência de hoje é, a gente só vai usar copo com água e copo vazio, copo, corante e papel toalha. Aqueles papéis que a gente tem em casa. Só isso mamãe? Só isso. Aí a gente pega cada papel, dobra no meio, dobra no meio novamente e dobra fazendo tipo um telhadinho de uma casinha. O que que vai acontecer? Esse papel, ele vai transferir a cor desse copo para esse que está vazio e a cor que tiver nesse copo vai transferir para o outro copo que vai formar uma terceira cor. Ah, então a gente tem um copo cheio e um copo vazio aqui mamãe? Isso, um copo cheio e um copo vazio. Amiguinho, depois aquele papel ali parece uma barraca. Uma barraquinha, é verdade ali aqui. Parece uma barraquinha. O que o que temos aqui, Rafael? A gente tem azul, roxo, verde, vermelho e o amarelo. Uhul. Vamos começar pingando os corantes então. Vamos lá, deixa o irmão começar aqui. Um pouquinho, tá bom mamãe? Eu ponho mais. Agora o Rafael. Um pouquinho. Tá bom? Tá. Vamos agora o amarelo. Isso aqui parece coca. Coca vermelha. Vamos ver aqui ó. O yellow. Yellow, blue. Agora a mamãe vai ajudar o Rafael a colocar o verde. Opa, tá? Aí. Vai ficar uma cor bem viva amiguinhos. E agora o violeta. Gente, agora a gente precisa mexer pra fazer a cor, até cheirar a cor. Então vamos lá, né Rafael? Sim. Mexe o vermelho, Rafael. Nossa! Agora a água tá totalmente... Tá bem dissolvido agora, né? Já. Olha o verde como que precisa mexer. Mexe aí, Rafael. Aí. O João Pedro já tá mexendo a outra cor. O violeta. Aí. Eu tô aqui com todos os guardanapos dobrados. Vamos... Agora a gente tem que colocar... Uhum. Tá. Ajudar o Rafael, mamãe. Agora vamos... Agora, Rafael, a gente vai colocar assim, ó. Uh! Uau! Ó, Rafael. A experiência vai acontecer. Aí a gente coloca aqui. Afunda lá no fundo. Porque essa cor vai pingar aqui dentro. E agora, Rafael, vamos pôr no vermelho. Hum. Vai. É, agora a gente coloca aqui. Lá no fundão também. Boa! Pessoal, a experiência já tá acontecendo. Olha aqui. É mesmo? Olha aqui. O vermelho já tá... O verde, vai. O verde também. Olha! Isso aqui! O guardanapo tá sugando a cor do copo e jogando para o outro vazio. Ah, o amarelo! Isso, o que que vai acontecer? Cada copo... É, vai cair aqui, ó. Vai cair um pouco do amarelo e do azul aqui. Vai formar uma terceira cor. Uma terceira cor. Aqui também. Todos, que legal! Agora a gente tem que aguardar. É, agora é a parte chata que tem que aguardar. É. Tá bom? Então a gente volta... Daqui a pouco. Tchau! Então gente, olha o resultado. O resultado da nossa experiência. Então, depois de mais ou menos uns 50 minutos... Uhum. Isso mesmo. Já passou uma boa quantidade para o outro copo, né mamãe? Aham. Sim. E acabou misturando as cores. Algumas não misturaram, como aqui, ó. O verde ficou aqui, violeta aqui, mas algumas deram certo. Por exemplo, o azul com o amarelo formou o verde aqui no centro. É, algumas deu certo. Olha aqui, pessoal. Não, e esse daqui ficou só vermelho. É, esse ficou só vermelho. É. Esse ficou vermelho, roxo, aqui amarelo, aqui só amarelo, aqui só verde, ali só azul. Tá? É isso aí. Agora vamos tirar os papéis, né? Para a gente poder misturar certinho. Olha, amiguinho. Esse aqui é a mistura do azul com o amarelo, ó. Verde. Verde. Ficou perfeito essa. Deixa eu dar uma chacoalhada aqui. Verde. Olha, amiguinhos. Show. Esse aqui é do amarelo com o violeta? Violeta. Ficou tipo um verde musgo, né? Um verde militar, né? É. Deixa eu misturar aqui. Ficou legal também. Esse aqui é o qual, mamãe? Esse aí é o violeta com o verde. Ficou quase parecido. Ficou parecido, é. Com esse aqui, né? O terceiro tom de verde também. E esse aqui ficou, foi o vermelho com o verde, mas de verde aqui não tem nada, né? É, mas ficou mais com o laranja, eu acho, que agora. Não ficou? Ficou, né, amiguinhos? Olha, quase o papai derrubou aqui. A maioria ficou verde. Mas então, galera, depois da gente acabar, a gente vai derrubar toda a anagrama! Uhul! Só o recado, João Pedro. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e... Tchau! 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 Tchau!